Olá, pastor Isaías, a paz do Senhor Jesus. Vim aqui especialmente para te desejar um feliz aniversário e te dizer que o Senhor tem sido um grande vencedor. Preste atenção por quê. Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz meu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz invadir Te mostra o teu valor Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Pela fé Campeão 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 Vencedor Deus das asas Faz meu voo Campeão Campeão Vencedor Campeão Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer E vencer Campeão 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 Te mostra o teu valor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Um grande beijo para essa família maravilhosa Muitas saudades